Fala galera, beleza? Então neste vídeo eu estarei falando a respeito de extintores de incêndio que é uma coisa que provavelmente todo mundo tem contato assim, pelo menos visual, diariamente principalmente quem trabalha em empresas, que isso é uma exigência por normas de segurança e tal E é importante que se tenha conhecimento e eu vou estar passando umas dicas e noções básicas porque em uma eventual necessidade, ao invés de ajudar a controlar uma situação, no caso de incêndio você pode estar agravando a situação por não ter um mínimo de conhecimento Então eu estarei passando bastante dicas úteis e que pouca gente tem o conhecimento necessário Então vale a pena dar uma assistida e eu vou relatar alguns aspectos mais importantes Então o primeiro deles a se falar é o seguinte Do mesmo jeito que os focos de incêndio são classificados em três tipos basicamente que seria o A, o B e o C O extintor também tem essa classificação Então existe um tipo de extintor que seria para os focos de incêndio de tipo A e existe o que seria para o tipo B e C que esse serve para ambos Então a princípio, os focos de incêndio são classificados em três Aqui são especificações em letras, tipo A, B e C Então o A, que nem aqui está dizendo, aparas de papel e madeiras Então ele se classifica basicamente focos de incêndio em sólidos Tipo pedaço de madeira, folha, papel, plástico, coisas do tipo Que seja material sólido O B, ele se refere a focos de incêndio em líquidos inflamáveis O que são os líquidos inflamáveis? Em geral combustíveis como gasolina, álcool, diesel E os tipos de focos de incêndio do tipo C Que são em equipamentos elétricos Então no primeiro momento eu falaria a respeito deste extintor Que é um extintor do tipo A Ou seja, para sólidos inflamáveis No caso, aparas de papéis e madeiras Então a constituição básica dele é água Então ele deve ser especificamente usado Simplesmente nesses tipos de focos de incêndio Sólidos inflamáveis, como vocês podem ver aqui Líquidos inflamáveis proibido E equipamentos elétricos proibido Por que? Isso pode agravar a situação Não se joga água em líquidos inflamáveis Não se joga água em equipamentos elétricos Até porque ainda pode haver a condução de energia no local E a água pode conduzir a eletricidade Então este é simplesmente para este tipo de incêndio classificado como A Sólidos inflamáveis No caso, madeira, papel, coisas do tipo Vale se observar no extintor É que Pra estar em boas condições de uso Ele deve estar aqui Se você observar no indicadorzinho Ele deve estar aqui no verdinho Seria aqui no centro Então se tiver pra cá tem que recarregar E se tiver pra cá está com sobrepressão Mais pressão do que o necessário Então também não é Ele tem que ficar exatamente no meio aqui Que seria o verdinho Outra coisa Na hora de utilização Vale lembrar que Os extintores Eles devem ter uma indicação Elevada E uma indicação no chão Mas vale se atentar mais pra elevada Porque no chão É dificilmente De uma distância um pouco mais longe Você conseguiria ver o local do extintor Então deve-se colocar elevado Mais ao menos uns 2 metros 2 metros e meio Uma indicação de extintor Pra que se fique de fácil visualização Mesmo em ambientes meio fechados E o extintor deve ser posicionado Em corredores abertos Ou seja Nesses corredores não pode ter Nenhum tipo de armazenamento De materiais Pra facilitar Que na necessidade Se consiga chegar facilmente Até os extintores Então a utilização do extintor É bem simples No caso ele sempre vai ter Esse lacrezinho aqui Então esse lacrezinho É um pino Você simplesmente Puxa ele Puxando Você vai pressionar Esse gatilho E vai fazer A utilização do extintor Sempre direcionando Que nem aqui É o jato de água Na base Do foco de incêndio Não se espirra no alto Na chama do fogo Não adianta nada Tem que espirrar sempre Na base do foco de incêndio Então isso é o básico mesmo Pra que se um dia Houver a necessidade A pessoa não Acabe piorando a situação Então no caso Como eu já disse Esse aqui é o Seria o do tipo A Que na verdade Ele tem água E é para sólidos inflamáveis Agora aqui também tem esse outro Esse outro aqui No caso Ele serve tanto para Líquidos inflamáveis Quanto para equipamentos elétricos Na verdade Esse daqui É aquele que é um pozinho Então Por que ele é indicado Tanto para Líquidos inflamáveis Quanto Equipamentos elétricos Na questão dos líquidos inflamáveis Ele não causa nenhum tipo de reação Tipo assim Um choque térmico Vamos supor A água pode estar Em uma temperatura diferente Do combustível E pode ocasionar explosões Pequenas explosões Se utilizado Por exemplo A água Para tentar apagar líquidos inflamáveis E na questão dos equipamentos elétricos Ele é pó Ele não vai conduzir eletricidade Mesmo que ainda o equipamento Esteja ligado na tomada Ele não vai conduzir eletricidade Então no caso aqui A composição dele é o NaHCO3 Que seria o bicarbonato de sódio Então a utilização dele é feita da mesma maneira Rompe-se o lacre aqui Puxando E pressiona o gatilho Sempre direcionando o jato Para a base do incêndio Do foco Para a base No chão Na proximidade De onde se origina o fogo E nunca na chama Na chama não adianta nada Então isso era só para se ter noções básicas Para se Numa eventual necessidade Precisar Fazer a utilização Ter o conhecimento básico Então no caso aqui também Como eu mencionei lá no outro Aqui também Tem um indicadorzinho Deve estar sempre no verde E por norma As empresas tem que fazer A manutenção desses extintores Anualmente Então o vídeo era basicamente isso Era passar uma noção Então gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Que em breve estarei postando Mais vídeos do tipo Falou?